Eu adoro falar de Vip Fórmulas, porque aqui sempre tem as melhores soluções para várias finalidades. Mara, tô louca pra saber das novidades dessa semana. Conta pra gente. Bom, tem uma novidade que eu vou estar deixando pro fim, que a mulherada está louca porque uma outra emissora andou falando. Então vamos lá. Quero saber. Gente, agora mais do que nunca é a hora de preparar o corpo pro verão. Então, eu já falei e venho falando dos estudos que estão sendo feitos em cima do morosil, da cactínia e o sucesso continua. A associação do morosil, que é um redutor de gordura abdominal e saído do suco da laranja vermelha moro. Da cactínia, que é um diurético que preserva minerais, então não vai ter problema de perder minerais. Você só perde o líquido mesmo, que é saído de um cacto. E do altilix, que é o que faz a detoxicação do seu organismo. Limpa pra que você tenha uma melhor ação da cactínia e do morosil. Não é que você precise, teoricamente, tomar os três. Mas a associação dos três vai te dar uma resposta ainda melhor. Fica top. E mais rápida. E a novidade... Conta pra gente. O adipotrap, aquele liquidozinho verde que a emissora falou, gente. Rede nacional, tá? Pois é, nós já temos. E nós temos duas fórmulas. Uma que a gente respeita o que a distribuidora pediu, que é o líquido bifásico. Esse adipotrap é esse adipo de uma planta carnívora. E ele é pra celulite. Tem uma ação poderosa anti-inflamatória. Adoro, adoro. É o remodelador do seu corpo. Amei. Vem pra conferir aqui na Vip Fórmulas, tá? Que você vai ser muito bem atendido. Meninas, tudo que tá em grandes redes nacionais aí, todos os artistas usam, aqui você vai encontrar em qual endereço? Pois é, na Governador, 1470. E o telefone, Mara? 2447-8990. Quer ficar com o corpite assim, ó? Vip Fórmulas.